Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um IZR Vídeo. E no vídeo dessa semana, nós vamos continuar com as limitações da regressão linear. Continuação do vídeo da semana passada. Então, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha no card que eu coloquei, que eu apareci para você. Você ir lá e assistir o vídeo da semana passada, onde eu começo com esse assunto, com a parte mais teórica. No vídeo de hoje, você vai ver dois exemplos práticos no R. Continuo lá com o exemplo do livro do Zur, que eu apresentei na aula passada. E onde a gente vai mostrar a aplicação de dois tipos de modelos lineares diferentes. Uma é a análise de covariança, a outra é uma nova de dois fatores com interação. E para dois conjuntos de dados diferentes. E nós vamos ver que, em princípio, aplicamos o modelo e dá tudo ok. Aparentemente, o resultado está certo, está ok. Mas aí, quando nós vamos fazer a inspeção dos resíduos, que é a validação do modelo, nós encontramos problemas referentes às premissas dos modelos lineares que eu ensinei para vocês no vídeo da semana passada. Então, não perca esse vídeo, ele é bem interessante para quem quer começar a trabalhar com modelos, já trabalha com regressão, com outros modelos lineares, como análise de variança, encova. Porque, antes de, eu falo até para os alunos que me procuram, às vezes, antes de olhar bem o resultado e se apegar a ele, tem que fazer uma boa validação do modelo, fazer essa inspeção dos resíduos, para ver se você pode realmente utilizar aquele modelo linear para o seu conjunto de dados. Então, um bom vídeo. Então, aqui entrando no R, eu já deixei o início do script pronto, eu gosto sempre de, já no início dele, já fazer um set WD para direcionar para a pasta que eu vou trabalhar, um load R data, já deixo tudo pronto ali. Uma questão de organização minha, que eu recomendo muito para os meus alunos, para se organizarem assim. E aí, o primeiro estudo de caso, do livro lá do Zur e colaboradores, é o CLAMS, essa planilha CLAMS aqui. Para quem tiver interesse em replicar isso de alguma forma, para estudar, eu vou botar esse link aqui na descrição do vídeo, está aí, que é o link lá do site deles, onde você pode baixar um arquivo compactado com todas as bases de dados que eles utilizam no livro, né? Então, uma delas é essa CLAMS aqui, que eu tenho uma rodada aqui. Então, são dados dessa espécie, Donux, Anleianus, são molusco bivalve, coletado lá em praias da Argentina. Então, eles têm aqui a variável mês, essa função STR que prevê a estrutura do data frame, 398 observações, 5 variáveis. Então, o mês é uma variável numérica, os meses de coleta, tem o comprimento desse molusco bivalve, esse AFD, o Ash Free Dry Weight, que é o peso seco livre de cinzas. E aí, já veio na planilha, eles já transformaram o comprimento e o AFD por log natural, né? O log base E. Aí, se você quiser, se não tivesse sido feito, poderia fazer com função log do R, né? Mas já está pronta aqui na planilha as variáveis transformadas. Então, uma primeira coisa que a gente vai fazer também, vamos criar uma variável, que eu vou chamar de FMonth, do mês como um fator, porque ela está como numérica aqui, né? Factor, MMS. Então, agora se eu olhar o STR novamente, eu vou ter mais uma variável aqui, o Months, Factor, com seis níveis. Vamos dar uma olhadinha nos níveis aqui, Levels, MMS, FMonth. Aqui, seis níveis. Tem um mês, dois, mês três, mês quatro, nove, onze, doze. Então, foram os meses que vocês irão mostrar. Aí, nós vamos fazer um gráfico de relação, né? A gente quer fazer, na verdade, o trabalho aqui, eles queriam, através de um modelo de regressão linear, ver a relação entre o comprimento e a biomassa, no caso, né? Que eles usaram aqui a biomassa como essa AFD. Então, a AFD como variável dependente e o comprimento como variável independente. Então, vamos ver a relação entre as duas. Poderia fazer, simplesmente, aqui um plot de AFD, vou fazer um lugar diferente, o plot aqui. Eita, S. Fez aqui o gráfico, né? Relação biomassa-cumprimento desse molusco bivaldo. Mas, sabe-se que, em função dos diferentes estágios do ciclo de vida dessa espécie, né? A relação entre biomassa e comprimento, ela muda ao longo dos meses. Então, vamos usar esse gráfico aqui, coplato, dessa função coplato, que é um gráfico em que você condiciona... Vou copiar isso aqui. Você tem uma condicionante, é um gráfico condicional, né? De relação, a gente coloca aqui e bota mês aqui, ó. Vamos aqui, ó. Então, agora eu tenho a relação AFD comprimento para cada mês. Então, painel inferior esquerdo, mês 2, ele vai mostrar aqui, ó, 2, 3, 4, vai subindo, né? Então, mês 2, mês 3, mês 4, 9, 11, 12. Então, vejam que, em alguns meses, a relação é bem diferente, né? E até no exemplo lá, do livro, eles vão explicando que tem os períodos de desova, né? Em setembro, outubro, fevereiro e março. Então, aqui é período de desova, e aqui setembro é período de desova, e outubro que eles não mostraram. Então, tem aí uma... Essa relação dá uma mudada aí, porque tem os, provavelmente, os organismos menores, né? Que vão ter uma relação um pouco diferente. Então, isso justifica que se adicione uma interação do comprimento com o mês, porque nós temos uma diferença, né? Das relações em função do mês. E que esse é o modelo conhecido como análise de covariança, né? Ancova, onde eu tenho o cofator, né? O cofator que, no caso, vai ser o comprimento, e tem a adição da variável categórica, que aqui, no caso, o mês. Então, vamos fazer esse modelo aqui. Eu vou chamar de M1. Vou usar a função ln, de linear models. E eu vou usar, na verdade, vamos só fazer aqui rapidinho, ó. Eu acabei mostrando com as variáveis não transformadas. Vamos botar as transformadas aqui, só para a gente ver se muda muito. Tem uma mudada, né? Olha a cara do gráfico como ficou. Aqui eu usei as variáveis foram transformadas por logaritmo natural. Então, uma opção aqui já foi linearizar, vamos dizer assim, a relação entre elas. que, vejam que ela estava antes, era fazer uma barriguinha em alguns, né? Não era bem linear a relação. E aí, vamos usar essas variáveis aqui no modelo de Ancova. Então, aqui, eu vou trocar para o asterístico, que indica a... que é o modelo com interação. Então, rodei aqui, tudo certo. E aí, vamos usar essa função drop one. Vamos ao test. Test f. E que essa função é o seguinte. Ela compara o modelo completo, saturado, que é esse modelo que está aqui em cima, né? Com todas as interações e tudo, né? Com o modelo em que a interação é retirada, drop it, né? Por isso que é o comando drop one. E ele usa esse test f. Para comparar a soma dos quadrados dos esvios dos resíduos, né? Entre os dois modelos. Para ver se essa interação, ela realmente é importante. Se eu adiciono mais parâmetros, né? Eu estou adicionando aqui, eu tenho o comprimento, o mês, que são seis níveis. Então, eu tenho sete parâmetros. E eu tenho as interações desses sete níveis, desses seis níveis com o comprimento. Então, eu tenho mais seis parâmetros. No modelo linear, ou no modelo qualquer assim, né? Linear ou até generalizado. Quanto mais parâmetros eu acrescento, eu vou tendo mais... Eu vou perdendo o grau de liberdade e vou... A estimativa dos parâmetros vai ficando menos precisa. Então, eu tenho que ser... Usar o modelo mais parcimonioso, onde eu vejo... Vejo... Deixo no modelo, só que o realmente importa, vamos dizer assim. Então, nesse caso, o que ele mostra aqui? Nessa linha non, aqui, é a saída do modelo saturado, né? Então, ele me dá aqui o residual sum of square, me dá um A e C, e aí ele me dá aqui embaixo a linha com o resultado da interação, que é alinhado dentro do modelo saturado, o modelo completo. Então, ele dá aqui o grau de liberdade, o residual sum of squares da interação, o A e C é um pouquinho menor, e aí, Tom fez um teste... Eu fiz o teste F, ele deu um P significativo aqui, né? Próximo ao nível de significância, de corte de 5%, mas que mostra que a interação é significativa, então valeria a pena ela ser mantida no modelo, né? Tem ganho no modelo com a interação. Ok, então mantemos a interação, mas antes de tomar uma decisão importante, né? Diz, não, é isso mesmo, é esse modelo, a gente tem que ver se as premissas foram atendidas, como eu falei no início do vídeo. Então, esse é o processo que a gente chama de validação do modelo. Então, eu vou usar três gráficos para validar esses modelos. Deixa eu copiar aqui e colar aqui para vocês verem, ó. Bom, eu vou usar três gráficos, alguns gráficos aqui, né? Então, resíduos versus valores ajustados, eu vou ver a homocedacidade, a premissa da homocedacidade das varianças, o que é plot, que não é o que a gente vai usar, a gente vai usar o histograma dos resíduos para a gente ver a normalidade, e vamos usar os resíduos versus cada variável explicativa, no caso aqui, comprimento, né? Transformado por log, natural, e o mês como fator. E aqui a gente vê a independência, que eu não citei, que eu não falei antes, mas... E também dá para ver a homocedacidade aqui também. Então, eu vou copiar aqui, que eu estou com uma cola aqui do lado, essa parte dos gráficos, e eu vou explicando o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, aqui é só para abrir uma janela mais bonita, aqui eu estou criando um frame com quatro gráficos, dois por dois, aqui ajustando as margens, né? Margem inferior, esquerda, superior e direita, e aí no primeiro gráfico, essa função plot aplicada ao modelo, ele retorna vários gráficos de análise, né? De resíduo, e aí eu pedi o primeiro, o primeiro gráfico, que é esse aqui, resíduos versus valores ajustados. Então, eu vou botar ele aqui para vocês verem. Aqui, resíduos versus valores ajustados, os fitted values. Já vou comentar os gráficos. Aqui eu vou só com essa função resit, eu extraio os resíduos, armazenei em um objeto, vou fazer o histograma dos resíduos. O histograma dos resíduos aqui. E aqui eu vou fazer um plot, né? No X, o comprimento, logaritmo exato, e no Y, os resíduos. E no outro, no X, é o mês, e os resíduos também. Aqui, nossos quatro gráficos. Agora vamos dar uma olhada neles. No primeiro deles, aparentemente, não tem grandes problemas aqui de homocedastidade, nesse caso. A normalidade, também, assim, dos resíduos, não está tão horrorosa, né? A gente vê um... Visualmente, assim, aparentemente, não está tão ruim. Aqui, como nós temos uma variável explicativa apenas, acaba que esses gráficos são muito parecidos, né? E essa variável explicativa é numérica, então eles ficaram muito... O formato deles fica muito semelhante. Se nós tivéssemos mais de uma, não ia ser tão semelhante assim. E aí, aqui, a gente começa a ver um problema. Vejam que a dispersão dos resíduos em cada mês, ela é um tanto diferente, principalmente no mês 3, aqui, ela é mais achatada, esse boxplot. Por que que sai o boxplot aqui? Porque a variável mês é categórica, né? Um fator. Então, ele não faz o gráfico de dispersão. Tudo bem. Agora, a gente poderia fazer uma... em vez de fazer só a inspeção visual, a gente podia aplicar um teste muito conhecido aí para ver a homossexidade, que é o teste de Bartlett, né? Então, o teste de Bartlett, ele tem a... a hipótese nula é que as variâncias entre todos os meses são as mesmas. Vamos fazer o teste para os meses, porque isso aqui também é um indício de falta de não só independência, mas como de heterocedasticidade, né? A heterogeneidade das variâncias. Então, aqui, H0, as variâncias entre todos os meses são as mesmas. Tem um vídeo, vou botar aqui no... aparecendo o card aqui também, que eu falo bastante sobre homossexidade. Vocês podem lá, tem um vídeo bem completinho aí, mais antigo aí, que eu falo bastante sobre isso. Então, a gente usa aqui a função no r.bartlett.teste, vou testar os resíduos contra os meses. Quando ele faz o teste, ele foi significativo, então ele rejeitou a hipótese nula, então as variâncias diferem. Então, pelo teste de Bartlett, eu não atendi a premissa. Agora, tem que só dar uma cuidada, porque o teste de Bartlett, ele é muito sensível à não-normalidade. Então, por isso que autores como o Usur, eles preferem fazer essa inspeção visual, né? Então, uma coisa que é interessante, é a gente fazer um histograma dos resíduos para cada mês. Porque aqui estão todos os meses misturados, e aparentemente está legal aqui, né? Não está tão fora da normalidade ali com aquele histograma. Mas vamos fazer aí um gráfico de histograma para cada mês. E para a gente fazer ele de uma forma mais bacana, mais rápida, eu vou usar esse GGplot2. Então, tem vários... Vou botar também aqui o card, vocês devem estar vendo aí. Tem um vídeo que eu apresento o GGplot2, tem umas duas séries de vídeos aí bem recentes, quando eu mostro como fazer vários gráficos do GGplot2. é um pacote bem interessante aí. Então, eu vou adicionar no nosso objeto Clams os nossos resíduos. Eu estou com uma janela aberta, não preciso abrir outra. Vou usar essa mesma. GGplot, data Clams, AES, para vocês entenderem isso tudo, assistam lá os vídeos do GGplot, para vocês vão entender toda essa arquitetura que eu estou montando, um pouquinho diferente. Então, a estética aqui, o X, são os resíduos. E aí, eu uso aqui o geon histogram. se eu fizer só assim, vejam como é que vai acontecer aqui o meu gráfico. Ele fez um histograma, aquele mesmo histograma lá que a gente viu no... que eu fiz anteriormente ali, só que está no GGplot, está bonitão, legal. Aí, ele tem uma sacada aqui que é super rápido de dividir pelos meses, que é essa função facet grid. E aí, eu coloco assim, F-month, metiu e bota um ponto. Ele já dividiu por meses. Então, tem aqui o histograma do mês 2, mês 3, mês 4, 9, 11, 12. Aí, só para fazer uma graça, vamos botar aqui, fio, que é a cor de preenchimento, f-month, vou botar o tema aqui, tem vw labs fio mês aqui, só para fazer um gráficozinho, é o gráfico que está lá na capa lá que eu mostrei para vocês, no início do vídeo. Residuals. E aqui, eu vou botar color black. Uma carinha melhor o gráfico. Então, botei cores diferentes para cada mês. Veja que o ggplot, fazendo um parênteses, nessa aula nós sobre o ggplot, mas ele é bem versátil, rapidamente consegui fazer um gráfico colorido, bonito, mostrando o histograma da distribuição dos resíduos para cada mês. Então, a gente vê aqui que o mês 2, e o 4, mais ou menos, assim, né, a gente com uma certa boa vontade aqui, né, os resíduos estão próximos a normal, principalmente o mês 2, mas os outros estão bem longe, né. Então, a gente pode ficar aí com o pé atrás até com relação ao Bartlett, não deu, como ser da cidade, né, como ser bem pequeno. então, assim, resumindo, né, conclusão que a gente pode tirar, vamos olhar o, antes de concluir, vamos olhar o summary, a gente não fez isso, summary, do nosso modelo 1, a gente tem o summary, aqui ele vai dar, né, o estimador, do intercepto, o comprimento, né, e aí para cada nível do mês e as interações. Então, a gente vê aqui que tem uma relação significativa, né, com o mês, com o comprimento, né, o AFD, a biomassa com o comprimento, mas aqui, para o mês, só o mês 11, mas aqui o que acontece, por default R, coloco o intercepto no primeiro mês, vocês veem que o 2 não aparece, então o mês 2 aqui, e são os outros meses em relação a ele, então a diferença está entre o 11 e o 2, aí teria que mudar o nível de referência e refazer o modelo para a gente ver se tem diferença entre o 4, 9, 11 e 12 para o 3, 9, 11 e 12 para o 4, 11 e 12 para o 9, e 12 para o 11. alteração aqui no meu computador. Ok, mas isso não é o caso aqui. Então, a gente, vendo lá o nosso co-plot, vamos voltar lá no co-plot para a gente olhar, que mostra que essas diferenças maiores estão aqui, né, entre o mês 2 e o mês 11, entre os outros meses, mas vamos ver o caso aqui agora. Então, a gente vê que a interação lá no drop 1, ela teve, né, apesar de meio fraquinho, né, teve uma interação entre o cumprimento e o mês, mas seria mais importante ao invés de a gente considerar isso, a gente ver se não tem nenhum outro padrão nos resíduos, né, em relação às variâncias, que a gente vê que a coisa não está muito boa em relação aos meses. Então, a mensagem, né, o take-home message desse exemplo aí no livro é que o modelo linear, no caso a Ancova, não seria o mais adequado para analisar esses dados. Tem um outro, agora um outro exemplo mais rápido aqui, que usa dados dos poliquetas da espécie Nereis de Versicolor, né, eles usaram, deixa eu pegar aqui o segundo caso aqui, eu vou copiar. Então, essa planilha está lá, também na base de dados do ZUR, então eles têm a concentração de nutrientes, biomassa e nutriente. Então, eles usaram, eles queriam avaliar o efeito da densidade da espécie na geração de nutrientes no bens marinho, né. Então, a variável resposta é a concentração de nutrientes e com a densidade desse poliqueto aqui, que foi representada pela biomassa, né. E aqui, esse nutriente é o tipo de nutriente lá, que são variáveis, se eles considerarem a biomassa e o tipo de nutriente variável explicativo. Então, o modelo indicado aqui é um modelo linear bem conhecido também, que é a nova de dois fatores, de U-A, né, com interação. e aí a gente transforma a biomassa num fator, então vão ter cinco níveis e o nutriente também em fator, a gente tem três níveis de nutrientes, são três nutrientes diferentes. A gente fizer o LM e o DROP-1 seguindo aquele mesmo colo, vamos dizer assim, fiz o LM da concentração em função da biomassa e do, com interação com nutriente. E aí, mesma coisa, ele deu aqui, né, fez o DROP-1, comparou o modelo saturado, completo, com o modelo retirada, a interação, e ele disse que a interação é significativa. Ok. Tá, tá legal, né. Mas vamos verificar como é que está a homocedicidade, né, plotando os resíduos contra essas duas variáveis categóricas. Então, vou colocar aqui, ó. aqui eu fiz um plot dos resíduos, em vez de salvar num objeto, eu já botei aqui a função resid, M3, em função do Nerez, na biomassa, né, fatorial, um fator, né, um categórico, e o mesmo com os resíduos contra os nutrientes. Agora, a gente vai fazer um boxplot, porque são fatores, e vejam só, então a gente tem uma clara violação da premissa, né, da homocedicidade, que nos impede de utilizar o modelo linear para esse exemplo também, para esse conjunto de dados, né, a gente vê aqui, ó, a variação dos dados ao longo da biomassa é bem diferente dos resíduos, né, dos resíduos do modelo, e aqui também com relação aos nutrientes também, né, olha a diferença aqui da variância, né, ela abre aqui e depois fecha aqui também, bem diferente. Então, é, alguns podem até dizer que existe um remédio para isso, né, que é transformar, né, aplicar uma transformação de dados, né, na variável resposta, na concentração, mas a desvantagem é que esse procedimento, ele vai mudar o tipo de relação entre a variável resposta e a explicativa, e aí, são, vamos dizer assim, camadas de abstração que a gente está colocando nos nossos dados, né, e a gente, existem alternativas mais interessantes para lidar com esse tipo de problema. Não é o foco desse vídeo, mas, é, aqui eu estou mostrando só, né, o foco do vídeo aqui, a gente vê as limitações do modelo de regressão linear, né, do modelo linear para alguns tipos de dados. ok? Então, ficamos por aqui com os nossos exemplos, né, e quem tiver interesse, procura aí, os livros do Azor, muito bom, aí tem bastante, tem outros exemplos lá, e bastante informação sobre modelos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, para você entender um pouquinho mais sobre a regressão linear, sobre os modelos lineares, que, como eu falei no vídeo, é a mãe de todos os modelos, né, para quem quer começar com modelagem, é importante entender como é que a regressão linear funciona, e quais as limitações dela. Então, curte o vídeo, se você gostou, se você não está inscrito no canal, não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, que sempre você vai receber pelo seu e-mail quando eu publicar novos vídeos, tem a Easy R Series também, que sai todo dia, pequenos vídeos aí, com algumas dicas, né, mostrando como fazer algumas coisas no R, e os vídeos novos toda segunda que estão saindo aí no canal, também, do Easy R Videos. Comente, se você tem dúvidas, se você tem sugestão, manda sua mensagem, participe, para a gente ir gerando novos conteúdos, e aí, a gente, né, poder trazer conteúdos que são úteis, realmente, para vocês, que vocês vão aprender, vai ajudar no desenvolvimento de vocês, dos seus trabalhos acadêmicos, ou dos seus trabalhos técnicos, né, então, um dos nossos objetivos é esse, eu ajudar da melhor forma possível aí, compartilhar esse conhecimento aí, que eu fui adquirindo, fui aprendendo aí, com o R, com a análise de dados, tá bom? E, para quem está assistindo, bom proveito aí, dos conteúdos do Easy R, e até o próximo vídeo. Um abraço, boa semana aí, fique em casa aí, e se cuida, para não, ser contaminado, e não contaminar ninguém, então, a gente tem que ter o nosso cuidado próprio, cuidado com todo mundo. Um abraço, tchau.